Nós estamos na Rua 2, no bairro Itaperi, aqui em Fortaleza, e já conseguimos visualizar uma equipe dos bombeiros neste local. Com as imagens do Clécio Rodrigues, a gente vai se aproximando do canto, do local exato deste condomínio residencial, onde, de acordo com testemunhas, aconteceu um princípio de incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para este trecho por parte de moradores, não há ainda detalhes sobre este caso, apenas que todos os bombeiros conseguiram descer aqui do veículo, foram até o interior deste apartamento para verificar a atual situação. Enquanto isso, nós aguardamos do lado de fora, junto com a composição aqui do Corpo de Bombeiros, para saber melhor detalhes, até mesmo de acordo com uma pessoa que estava aqui nas proximidades do apartamento, as primeiras informações é de que não há vítimas, por sorte não houve pessoas feridas no local, foi um princípio de incêndio, mas ainda estamos aguardando o momento exato em que estes bombeiros estão saindo aqui a qualquer momento, para que possam passar detalhes ainda sobre este fato que aconteceu exatamente aqui dentro deste condomínio residencial. A gente consegue ver, inclusive do lado de fora, que são vários blocos. Vamos conversar com o tenente Elieudo do Corpo de Bombeiros. Qual a situação aqui? Bom, nós chegamos aqui, os populares já tinham revelado o incêndio, né? Foi um incêndio de pequeno poste, mas que o apartamento estava fechado e esse incêndio, possivelmente, não temos, só com a presença pode dizer, foi um curto-circuito, onde queimou o quarto principal, né? Guardar roupas, roupas, colchão, estava fechado para reforma. É o térreo, é o apartamento 101 do bloco U. A gente fez o rescaldo lá, tiramos todo o material que possivelmente pudesse ainda queimar, mas agora está tudo ok.